Mas é o seguinte, a gente separou uma dica do dia dele, que eu tô morrendo de saudades, faz tempo que ele não vem ao vivo, mas ele deixou uma dica gravadinha muito legal, olha lá. Oi Carol, olá pessoal de casa, mais uma dica de beleza pra vocês hoje aqui. Não adianta ter um corte bonito, uma coloração bonita, se em casa, na hora de finalizar o cabelo, não tiver a mão certa. Quando você vai usar o secador, se você encostar o bico demais na fibra do cabelo, você pode aumentar o ressecamento e deixar o cabelo arrepiado, espigado. Já aconteceu com você isso, do cabelo ficar espigado? É. Então, o calor faz com que o cabelo fique espigado, arrepiado. Quando você joga o ar direto no couro cabeludo, você superaquece, ativando oleosidade e causando outros males. Quando você encosta o bico direto no secador, esse bico pode queimar o cabelo, então o ideal é não encostar o bico. Quando você vai comprar o secador, você tem que ver se esse bico não é de metal. O bico de metal é perigosíssimo. Além de você poder encostar na pele e tal, encostar, qualquer encostadinha no cabelo, queima demais o cabelo. Então, o equipamento correto e a forma correta de secar. Agora, pra quem não usa secador e vai secar com a toalha, tem que pegar o cabelo, lavar o cabelo, desembarassar. E na hora de secar o cabelo, simplesmente colocar a toalha e apertar ela e tirar a umidade. Não esfregar. Quando você esfrega a toalha no cabelo, você está esfregando uma fibra contra outra fibra. E aí você aumenta a possibilidade de quebra, principalmente se o fio é fino. Nunca esfrega a toalha no cabelo. Aperta, amassa, tira a umidade, passa o ativador ou o seu finalizador. Mas aí você vai conservar o cabelo com um aspecto bacana. Você não quer ter aquele cabelo arrepiado, quebrado? Quer ter um cabelo lindo em casa? Então, siga as dicas. Com a toalha ou com o secador. Ok? Beijão! Grande Serginho G, linda dica do dia. Parabéns aí, minhas meninas. A edição está tão linda. E olha, quem quiser conhecer o cantinho dele, o salão dele é maravilhoso. Você pode segui-lo no Insta, arroba, underline, Sérgio G. E o telefone de lá, 2359-9035. 2359-9035. Profissional impecável. Logo mais ele vem ao vivo. Beijo, querido. Estou com saudades. Mas agora a gente vai para um assunto que é um...